Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Na tarde dessa sexta-feira, dois indivíduos circulavam no bairro Balneário Rebello oferecendo mel em algumas casas. Moradores do bairro suspeitaram da ação dos homens e acionaram a brigada militar, que esteve no local e identificou os suspeitos. Segundo informações, os dois homens que não tiveram os nomes revelados já têm passagem pela polícia, e um deles inclusive por estelionato. A suspeita é de que os homens estavam praticando o conhecido golpe do mel. Mas, por ausência de provas e vítimas, os policiais não puderam dar prosseguimento na ocorrência. Caso você tenha sido vítima desse golpe ou conheça alguma pessoa que tenha sido vítima, informe a delegacia de polícia ou a brigada militar pelo fone 190. A colaboração da comunidade é importante para que os suspeitos sejam presos. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista.